Me diga, preto velho, sob o tempo da senzala Eu vou ficar sentado só pra poder te escutar Tira a corda do pescoço e bota na baga Te contada nas costas a história que eu vou contar Mandinga minha, mandinga rara Vou à igreja, vou orar pra mariar Mandinga minha, mandinga rara Murando a noite, esperando o sonho Mandinga minha, mandinga rara Só um guerreiro que vive eu vou lhe contar Mandinga minha, mandinga rara Solta a mandinga, menino, para jogar Mandinga minha, mandinga rara Agachado o berimbau, eu faço a saudação Eu olho para o céu, a Deus eu peço contenção Antes de sair pro jogo, peço e dê a permissão E a cada cantiga um aperto no coração Mandinga minha, mandinga rara Vou à igreja, vou orar pra mariar Mandinga minha, mandinga rara Murando a noite, esperando o sonho raiar Mandinga minha, mandinga rara Só um guerreiro que vive eu vou te contar Mandinga minha, mandinga rara Solta a mandinga, menino, para jogar Mandinga minha, mandinga rara Ei, não assuste, ó seu moço Não é uma sobração Foi tanta mandinga de botar a mão no chão A resenha que eu tenho e o ouvido que me dá E eu vivo o meu mundo na cadeira balançar Mandinga minha, mandinga rara Vou à igreja, vou orar pra mariar Mandinga minha, mandinga rara Murando a noite, esperando o sonho raiar Mandinga minha, mandinga rara Só um guerreiro que vive eu vou te contar Mandinga minha, mandinga rara Solta a mandinga, menino, para jogar